Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão Bara aqui rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Sociedade Z, que é esse aqui ó Guys vs Frieza, que brutal, Dragon Ball Super capítulo 87 Rapaziadinha, isso aqui é um mangado do Dragon Ball, óbvio, vou trazer pra vocês, lembrando que o link original tá aqui na descrição Já faz o seguinte, deixa o like pra dar aquela força pra vocês, se for inscrito, acompanha o vídeo até o final, se gostar se inscreve, belezinha rapaziada? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react No capítulo anterior de Dragon Ball Super, Goku lançou o Gats pra fora do... Goku meteu logo um Degasord Pra que Granora pudesse atacá-lo de uma forma mais brutal, sem que destruísse o... Caraca, a música de fundo é, se eu não me engano, é quando o Goten vs Franks luta lá no torneio de artes marciais de Dragon Ball Z Eita, com isso o vilão foi tirado do combate Eu vi umas fotos aí rapaziada, que o Frieza parece apelão Eita começa com Vegeta dizendo pra Goku que esse tipo de vitória era algo deprimente Eles deveriam melhorar o quanto antes pra chegar no próximo andar Isso, Granora começava a tossir sangue no chão Vegeta dizia que aquele ataque o deixou bem debilitado O seriariano explicava que era isso mesmo Ele usou uma técnica que usava a vida de quem o realiza Ou seja, provavelmente ele havia diminuído ainda mais sua expectativa de vida E já era baixo Havia restado 3 anos de vida depois que Torombo realizou seu desejo E agora deveria ter ainda menos Goku dizia que o que ele fez era loucura E Vegeta questionava Será que Gess fez o mesmo pedido que ele? Granora dizia que provavelmente Porém, ele não sabia o quanto da vida do seu oponente foi encurtada E nessa hora, galera Monaito chegava dizendo que iria curá-lo Ele se preparava, se concentrava E de repente tomava um susto Ficava olhando pras suas mãos e Goku questionava Se ele havia usado todo o seu poder Era por isso que ele não conseguia curar? Monaito dizia que na verdade não Ele sentia agora que poderia curar e restaurar qualquer um completamente E assim, galera, ele fazia Granora era curado Em seguida, Goku e por outro Caraca, mano A trilha Sonata e Dragon Ball Z inteira Ele tá com a mão de fundo, velho Que foda, mano Último, Vegeta Eles estavam recuperados 100% agora Monaito dizia que nunca imaginou que suas habilidades Fossem despertar só na velhice Isso ocorreu porque ele usou várias vezes tal habilidade durante o combate Enquanto eles conversavam, Eric observava aquele papo irritado E dizia ter calculado mal as coisas O poder do mais forte do universo era aquilo? Não tinha sido o suficiente Ele não deveria ter confiado nas esferas do dragão E em seguida ele via Sonata passando por cima E mandava eles abrirem a escotilha pra zarpar Ele saia voando Esse maluco é mó otário, né, rapaziada? Leva a mão não, mano Se eu fosse o Guest, eu sentava em porrada nele O cara é meio pra mandar, irmão Flow e Goku o chamava Ele questionava se Eric deixaria seus irmãos pra trás Porém, galera O Eric não dava a mínima Ele dizia que não tinha tempo pros seus irmãos Fora que Guest já estava fora Rapaziada, Dragon Ball Z foi o primeiro anime que eu assisti, rapaziada Por isso que... Aí depois do Dragon Ball Z veio o... Veio o Cabelo do Zodio Por isso que eu sou fã pra caramba de Dragon Ball, velho Porém, pessoal, ao falar isso Algo chegava atrás E um feixe de energia passava pelo peito de Monaito Sem que ninguém ali tivesse reação pra defendê-lo Todos pegos de surpresa, desprevenidos O tiozinho morre? O curandeiro da equipe havia sido derrubado, perfurado no peito Granura olhava assustado e os Sayajins se preparavam Porque lá no céu, Guest se mostrava pronto pra continuar o combate E ele questionava Olha maluco pra decrépito, velho Disse que não está mais interessado em se vingar, Granura Mas e agora? Ainda pensa assim depois disso? O seriariano olhava irritado Porém, pessoal, ele não se descontrolava Ele descia pra ajudar o seu vovô de criação Goku e Vegeta olhavam irritados E disparavam pra cima de seu oponente E aqui, galera, não confundam O Goku não está na forma básica Como eu vi muita gente dizendo Ele está usando o instinto superior De um jeito que ele achou que funcionaria melhor pra ele nesse momento Isso foi explicado recentemente já Dito isso, vamos continuar Ambos avançavam, porém, Guess estava mais forte A diferença entre... E o Frisão, cadê o Frisão? Ele e o Goku, que era pouca capítulos atrás Já não existia mais Ele estava queimando suas células cada vez mais Ou seja, enquanto lutava, ele ficava muito mais forte Vida em troca de poder Com Telecinese, Vegeta e Goku eram controlados Em seguida, um teletransporte do vilão acontecia E ele aparecia em cima, golpeando Ambos caíam, se reposicionavam Porém, já voltavam atacando Rapidamente, Goku chegava primeiro Porém, em seguida, Vegeta já estava atacando O vilão era mandado pra cima E quando iriam mandar um super ataque pra finalizar Guess abria seus olhos Ele se preparava O maluco todo rasgado, todo fodido Parece a capa do Iron Man E soltava um ataque colossal Goku e Vegeta viam aquilo chegando E de longe nos era mostrado tal energia cortando o céu Os Saiyajins bloqueavam Porém, num instante, Guess passava pela sua própria energia Ele chegava chutando ambos e já se reposicionava Ambos eram jogados pra longe e Goku dizia Ele se jogou pra dentro do seu próprio ataque de energia? Será que ele não tá mais nem aí pros danos do seu corpo? Vegeta dizia que aquele estilo de lutar era loucura Era como se ele lutasse como alguém que já estivesse morto Mas é meio isso porque Provavelmente ele não tem nenhum, sei lá Um dia de vida agora depois que ele tá queimando tudo De longe, enquanto a luta retornava Granora tentava reanimar seu avô de criação Enquanto agonizava bastante Ele dizia que estava tudo bem A vida dele, na verdade, tinha acabado há 40 anos atrás Quando todos os Namekuseidins daquele planeta foram mortos Seu legado era criar e cuidar de Granora até agora E isso já tinha sido feito Então, ele não era mais necessário Ele agradecia e concluía Pude passar o fim da minha longa vida ao seu lado E isso me fez muito feliz Granora tentava desesperadamente fazer algo Porém, era inútil Ele não tinha a habilidade de cura necessária pra curar Monaito E enquanto isso, no combate Goku chutava Um som de osso quebrado podia ser escutado vindo de gas Seu braço era quase arrancado com aquele golpe Porém, galera, era como se isso não fizesse diferença alguma Ele fechava seu punho e golpeava com aquele braço mesmo Vegeta tomava um susto Ele via aquele quase morto vivo dando risada E Goku questionava Como ele pôde mover o braço? Vegeta explicava que era como uma maldição A maldição de se tornar o mais forte do universo Seu poder iria crescer absurdamente Não importava o que iria acontecer com seu corpo Enquanto existisse vida Ela se converteria em poder Eric via seu irmão quase morrendo Porém, ele não dava a mínima O importante era que Gas estava forte o suficiente pra vencer Porém, Maki aparecia dizendo pra ele parar com tudo aquilo Isso não era normal Eles deveriam ir embora Vencer aquela luta naquele momento Não era algo necessário E nesta hora, o canalha do Eric Dava o que maluco otário, mano Tapa na sua irmã E mandava ela calar a boca Ele dizia Eu já disse que não haverá outra chance Não resta quase nada de vida pro Gas Ele teve que sacrificar toda a sua expectativa de vida Para se tornar com larga vantagem o mais forte do universo Porém, galera Ao dizer isso Gas escutava e cessava seus ataques Ele olhava preocupado e questionava Espera aí Eu estou morrendo? Ele recuava desestabilizado Caia de joelhos próximo da água E começava a ver seu reflexo Ele perguntava o que tinha acontecido com seu rosto Porém, seu irmão não dava a mínima Ele mandava parar de perder tempo E matar logo aqueles caras Gas deveria fazer algo por ele Nem que seja no final da sua vida miserável Olha que maluco idiota, mano Ele perdia tempo Alguém cada vez mais se aproximava Porém, ao falar isso Já era Caraca, a música de fundo está sendo Quando o Frieza se transforma em Golden Frieza, né? A tarde demais Esse alguém era Frieza E ele pousava no campo de batalha O choque de todos ali era Sei lá Não é que eu não goste do Frieza Mas Eu gosto do Frieza Só que ele é muito sádico Claro O imperador do universo havia chegado E tudo isso Sem que ninguém ali tivesse percebido Gas aos poucos Olhava Se virava pra Frieza E o imperador do universo Dizia Há quanto tempo, Gas? Goku via a Frieza chocado E o imperador continuava Vejo que vocês têm algo pra tratar comigo Então, me digam O que é? Gas ficava relutante ao dizer Até que ele falava Eu vou te matar Sua forma magra sumia Dava origem A sua forma descontrolada Gas investia agora Com poder total O imperador do universo sorria E quando ele seria pego Uma transformação acontecia E num instante Seu oponente estava percurado Todos olhavam aquilo Sem reação Mano, eu falo que o Frieza pra mim É um dos personagens que pode ser bem mais explorado Porque o cara treinou seis meses, rapaz Seis meses No Dragon Ball Z Ressurreição de Frieza E o cara ficou apelão, velho Ruma O mortal mais forte do universo Havia sido derrotado num único golpe Frieza sorria E aos poucos A pele de Gas se desfazia Restava apenas seu esqueleto Que caía aberto no meio Enquanto a forma transformada do imperador do universo Já não existia mais Aquilo aconteceu sem que ninguém ali tivesse percebido Frieza se limpava Olhava pro esqueleto Colocava seu pé em cima do crânio de Gas E quebrava Erick tomava um susto E o imperador se dirigia até aquele que o chamou E ele dizia Erick, eu recebi o seu chamado Então eu vou te perguntar outra vez O que vocês querem comigo? Erick não sabia o que dizer ali E Vegeta e Goku, galera Também ficavam chocados Não vai ficar não Os caras estão levando o cacete do maluco Chega o cara dar um golpe e mata Frieza venceu o cara mais forte do universo Com um único golpe E o imperador continuava Já que me fizeram vir até aqui Espero que tenha um bom motivo Ou eu não vou perdoá-los Erick dizia que tudo foi um mal entendido Eles não tinham nada a tratar na verdade Ele pedia desculpas Porém, galera Frieza não caía naquele papo Ele insistia Talvez você quisesse usar Gas pra me matar Correto? Erick ficava preocupado E Frieza continuava Sinto muito Gas agora não é nada demais que poeira E enquanto isso nos era mostrado Gas tinha virado poeira de fato Ele estava sendo levado pelo vento E num instante Frieza aparecia na frente de Erick E ele dizia Há 40 anos eu sabia de suas ambições Mas eu quis deixar você solto por aí Apenas pra usá-lo em benefício do meu próprio exército Erick ficava preocupado E Frieza continuava Passando por ele Não há nada nesse universo Que eu não tome conhecimento Como por exemplo Que o mais fraco dos Itá É você O Il e Mack escutavam aquilo Descobrindo que seu irmão e líder Era o mais fraco entre eles E Erick perdia sua postura Ele que é um cara Tá caralho Frieza tipo Cara ardiloso Ele vai atacar o Frieza Ele acabou de ver o irmão dele Que é o cara O ser mais forte do universo Tomar um golpe do cara Ele vai dar o soco no Frieza Gente Finalmente perdia sua postura E atacava Porém Tal golpe Era bloqueado facilmente Frieza esticava a mão E o outro mundo Ganhava mais uma alma Num único ataque Quando o Il e Mack Se davam conta Seu irmão Já não existia mais Naquele plano Eles gritavam Desesperados E Frieza Frieza decidia voltar Seu olhar pro Sayajins agora Ambos se preparavam E ele os cumprimentava Goku questionava Como ele conseguiu matar o Gess Frieza ficava confusa E perguntava Como? Por que a pergunta? E Vegeta explicava Gess se tornou o guerreiro Mais forte desse universo Supõe-se Que ele seria Bem mais forte Do que você Sorrindo Frieza dizia Desse universo? Ah, eu entendi O que acontece É que até pouco tempo Eu estava Em um mundo Que eu conquistei Havia uma sala Onde o tempo Flui de forma Diferente Vegeta se dava Conta que se tratava É isso mesmo A sala do tempo Caralho rapaziada Você não tá entendendo Ele treinou durante Seis meses E ficou apelão Daquele jeito O cara treinou durante Dez anos Eu não podia ficar perdendo Pra Sayajin O resto da minha vida Eu precisava Ficar mais forte O imperador Se preparava E ali Surgia um novo Patamar de força Uma nova forma Se Frieza no passado Disse que ele escolheu A cor dourada Pra se comparar Com o Sayajin Ele chamava agora Aquele estado De Black Frieza Mano A questão de enfatizar Tive muito trabalho Pra alcançar Essa forma E galera Aqui eu pergunto Pra vocês Será que o Frieza Treinou sozinho No passado Ele foi ajudado Por Tagoma Quem pode ser capaz De forçar Frieza A ponto de evoluir Pra esse nível Comentem seus palpites Os Sayajins Ficavam abismados E de repente O imperador Disparava Goku ativava O instinto E Vegeta O ego superior Ambos Preparados Pro combate Eles olhavam Ele vindo Sorrindo Porém Aquela velocidade Era colossal Desk Podia voar Pelo universo Em 20 minutos Era um cara Muito rápido De fato Porém Goku e Vegeta Tinham velocidade Pra trocar com ele Mas Frieza Mostrava Que agora Ele estava Em outro andar Ambos os Sayajins Eram acertados E caíam no chão Tá porra rapaziada Tipo Vegeta e Goku Então na teoria O Frieza é o cara Mais forte do universo Ambos ficavam Agonizando de dor Caralho rapaziada Frieza virava Sorrindo E desfazia Aquele estado E ele Vai matar os caras não? Ele dizia Enquanto vocês dois Ficaram brincando Nesse planetinha Eu consegui Superar vocês Sua nave Chegava E ele se despedia Dizendo Meu objetivo Dessa vez Não são vocês Então Vocês vão se livrar Dessa Qual é o objetivo Do Frieza? E aqui Só uma suposição Frieza estaria disposto A comprar briga Com o Panteão de Deuses? Lembrem-se Ah Mano Puta que eu pariu Que no torneio do poder Frieza teve a audácia De ameaçar o Zeno Então Isso é uma possibilidade Isso é verdade Mas vamos continuar Ele saia voando Olhava pra Oyu e Maki Que estavam escondidos Atrás de um rochedo E os chamava Frieza perguntava O que eles pretendiam Fazer dali em diante Ele precisava De um cozinheiro E um servente Na sua nave Caso eles quisessem Poderiam vir com ele Oyu e Maki Aceitavam Que o imperador Do universo sorria Pedindo pra eles O seguir E num instante A nave do imperador Voltava a cruzar O universo Goku e Vegeta Viam aquele peixe De luz partindo E iam até Granora Caralho Que maluco Caralho Apelou Será que o Frieza está mais forte Que o Bill já Ele não respirava mais Mas num instante Algo inesperado Acontecia Ele estava vivo Granora olhava Sem entender nada E de repente Whis aparecia Do nada Mais de uma vez Mostrando que os anjos Estão de fato Num andar Completamente Diferente Whis dizia Que Monaito Aparentava ser Amigo de Goku Então ele decidiu Ajudar só Dessa vez E finalmente Tudo tinha acabado Goku sorria E dizia Que dessa vez Eles não foram Tão bem Whis não dava Muita bola E perguntava Se eles já Poderiam retornar Porque o senhor Bills Disse que não sabia Como preparar Um macarrão instantâneo Então ele precisava De ajuda Vegeta dizia Que era só Derramar água quente E já tava tudo certo O Bills é folgado Pra caramba Né galera Mas enfim O Goku se virava Pro Granora E perguntava Se ele queria ir Pro planeta do Bills Treinar com eles O seriariano Dizia que lamentava Mas a resposta Era não Ele tinha que ficar E restaurar Todo o estrago Que fez naquele planeta Com as esferas Monaito falava Que após isso Elas seriam seladas As esferas Já não precisavam Mais existir Naquele planeta Goku dizia Que era uma pena Mas fazer o que? E Vegeta Dava o radar Do dragão Dos Hita Pra eles Assim eles iriam Conseguir rastrear As esferas Facilmente Quando eles iriam Voltar Monaito chamava Goku E dava o Scalter De seu pai E na câmera Goku o via Ele sorria E o Yi Chamava eles Pra partir Goku se despedia E Granora Agradecia Por tudo Vegeta dizia Que quando ele Quisesse lutar Contra um Saiyajin Ele poderia Vir até a terra Que ele estaria lá Que da hora Disponível a qualquer Beleza O arco do gás Acabou O cara morreu Mas ei Será que o Granora Vai dar ruim Porque ele tá Com o esquema Da expectativa De vida dele Vegeta gostava Daquela resposta E o Yi Chamava Eles partiam Do planeta Serial E rapidamente Já estavam Cruzando o universo Afora Lá Goku Dizia Ei Yi O guerreiro Mais forte Do universo Que o peixe oráculo Mencionou É o Frieza Yi Respondia Quem sabe Pode ser Que em algum lugar Desse universo Tenha emergido Um outro guerreiro Mais forte E Goku Dizia Que eles tinham Que treinar Muito mais Então Whis complementava Que isso era Verdade Eles precisavam Se esforçar mais Só depois do miojo Porém Só depois do miojo E no final da página Galera Uma nota escrita Para se tornarem Os mais fortes Do universo O treinamento De Goku E Vegeta Ainda continua E galera Infelizmente Dragon Ball Super Entrará em Yato Por tempo indeterminado O Toyotaro Irá precisar De algum tempo Para preparar Essa próxima saga Então Fiquem ligados Que vai vir Coisa grande E pessoal Só um pontinho Para refletirmos Quando começou A saga Do Granora O Peixe Oráculo Disse o seguinte O equilíbrio Do universo Irá mudar Em breve Nascerá O guerreiro Mais forte De todos os tempos Seria esse guerreiro Frieza Ou quem sabe O Gohan Eu acredito Pessoal Que não Principalmente O Gohan O Gohan Não iria querer Desestabilizar O equilíbrio Do universo Então tudo indica Que a próxima saga De Dragon Ball Super Deve ser algo grandioso Mas vamos aguardar Ser o arco final Por quê? Porque o Frieza Chegou no patamar Que nem o Goku No instinto superior Nem o Vegeta No ego superior Conseguiu nem Encontrar no cara Ele vai atrás de quem? Vai atrás dos deuses? Provavelmente Ó, escuta o que eu tô falando Se acontecer isso aqui A gente tá no dia 20 do 8 Se acontecer isso aqui No futuro próximo Você comenta aqui embaixo Eu acho que o Frieza Vai matar um dos deuses Da destruição Ou mais Eu acho que isso vai acontecer Posso estar falando Do Rosélia? Posso? Mas eu tô falando Tomara que não Rapaziada Tomara que seja Mais um arco Depois tenha mais outro Sei lá Até ter uma Trita entre anjos Contra anjos É assim muito louco Mas é isso rapaziada Lembrando que o link Original tá aqui na descrição Se você curtiu Assistir esse vídeo Aqui comigo Dá aquela força pra gente Dá o like Se não for inscrito No canal Se inscreve Belezinha rapaziada Então é isso Um forte abraço Valeu e falou